Meu presidente, eu não poderia deixar de vir aqui a essa tribuna do Senado hoje, prestar minha solidariedade ao futuro presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e também a sua família, na pessoa do seu filho, Donald Trump Jr., porque eu tenho lugar de fala. Eu também tenho um pai que quase foi uma vítima fatal de um atentado de um ex-militante do PSOL, da extrema-esquerda, por razões políticas. E eu sei exatamente o que é ver ali o seu pai defendendo as maneiras que acredita, que são as melhores para o seu país, e vir alguém contaminado de ódio, e eu vou explicar aqui nesse discurso o porquê eu acho que chega a esse ponto, senadora Rosana, tentar tirar a vida de uma outra pessoa por discordância política. Que, aliás, ninguém pode imaginar que esse que tentou assassinar Donald Trump seja algum militante de direita. Eu acho que isso não tem dúvida, pelo menos para as pessoas que são normais, que têm mais de dois neurônios, que trata-se, assim como o Adélio, aqui no Brasil, de um militante da extrema-esquerda tentando assassinar um líder conservador de direita. Aliás, a esquerda é boa de matar. Ela é boa de matar feto, a esquerda é boa de matar de fome, a esquerda é boa de matar o povo de tanto pagar imposto, a esquerda é boa de tentar matar os próprios companheiros, a esquerda é boa de matar a verdade e a esquerda é boa de tentar assassinar desafetos políticos. E eu vejo um tripé muito claro. Óbvio, a extrema-esquerda, com os seus discursos de ódio, parte da grande mídia que potencializa esses discursos e algumas poucas pessoas que se acham as donas do Brasil e que tomam decisões com a força de suas canetas mais letais do que armas, fuzis e facas, a revelia da Constituição, causando uma revolta de grande parte da população. E como é que a extrema-esquerda faz isso? Eles rotulam os seus inimigos, assim que eles consideram o adversário político, como inimigo, com títulos mentirosos. Foi assim o tempo inteiro com Jair Bolsonaro. Fascista, nazista, acusando alguém que é a favor de menos Estado, acusando alguém que é a favor de um cidadão de bem estar armado, para inclusive resistir, se preciso, for um governo ditatorial. É o contrário de nazista e fascista. Rotulando de antidemocrático. Como é que é antidemocrático? Alguém que sempre respeitou a Constituição Federal, alguém que sempre respeitou as decisões dos outros poderes, que nunca tomou uma atitude drástica nem de forma atentada, ou de genocida. A curta de genocida, alguém que garantiu a vacina na Covid para todos os brasileiros, sem exceção, inclusive para os integrantes da extrema-esquerda. Todos vocês da extrema-esquerda tomaram vacina comprada pelo presidente Bolsonaro. Como é que ele é genocida? Negacionista? Quem quis tomar vacina nesse país, teve ela à disposição. E a grande mídia potencializa esses rótulos. Ela demoniza e desumaniza aqueles que pensam diferentes da extrema-esquerda, ou seja, aqueles que se intitulam conservadores. Grande parte da mídia parou de publicar os fatos. publicam o tempo inteiro, as narrativas distorcem, adjetivam os fatos, torturam os fatos para atingir esse suposto inimigo imaginário na cabeça deles, mas também tratam como inimigos quem é de direita. Alguém já viu na imprensa, a imprensa se referindo a mim, a vossa excelência, senadora Rosana, como de direita? Não. É sempre extrema-direita. Não tem direita no Brasil? Só tem esquerda, não tem direita. Aí pula direto para a extrema-direita. Isso cria no imaginário de algumas pessoas com a cabeça fraca que há uma certa legitimidade em você pegar esses supostos inimigos e tentar tirar a vida deles, em agredi-los. E é por causa desse conjunto, e aqui eu também incluo, senhor presidente, esses poucos que se acham os donos do poder, os donos do Brasil, porque eles também colaboram para isso aqui, com as suas injustiças injustificáveis, rasgando a Constituição, dando penas para quem quebrou a vidraça aqui do Congresso Nacional, algo que a extrema-esquerda cansou de fazer inúmeras vezes, eu nunca dei em nada, condenados com 17 anos de cadeia, pena maior do que para estupradores, para chefe do tráfico de droga, para assassino. Nesses monstros de verdade, tem penas tão duras, mas que eles cometem as maiores injustiças, rasgam a Constituição e ignoram a lei a título de defender a democracia. Eles estupram a democracia e dizem que está defendendo a democracia. E aí não consegue ir num restaurante, não consegue ir num cinema, sem ser abordado por alguém que quer tirar satisfação, e ainda acha que a culpa é da direita. Não tem nem a humildade de fazerem uma autocrítica e entenderem que as pessoas ficam cada vez mais revoltadas por causa dos excessos deles, por causa das injustiças deles. E aí vem a extrema-esquerda com as soluções fáceis, né? Bom, já que o atentado contra o Trump foi com o fuzil, vamos restringir mais o acesso às armas, como se não fosse possível cometer o atentado com uma faca, como se não fosse possível cometer um atentado com uma panela de pressão cheia de prego e de diversas outras formas. Mas estamos aqui no Legislativo para impedir que isso aconteça, porque hoje quem tem acesso à arma autorizada são os traficantes, assassinos, estupradores. Esses têm arma liberada. Agora, o cidadão ordeiro, não. Que cumpre a lei. Se você não quer ter acesso a uma arma, tudo bem, é uma escolha sua. Mas não pense, não tente impedir ou tirar o direito daqueles que estão preparados para isso, obedecem aos requisitos legais e podem usar essa arma para defender a própria vida, a sua família, a sua propriedade. Ou até inocentes, como você que quer restringir o acesso a uma arma a uma pessoa de forma legal. E para concluir, presidente, eu digo que, e a outra solução que a extrema-esquerda adora trazer, é a regulação das redes sociais, é a censura à internet, e por que que é o ódio todo, vou concluir, presidente, a internet livre? Porque a grande mídia perdeu o monopólio da informação, não consegue mais manipular a opinião pública. Imagina se não fosse a internet hoje. Talvez as manchetes até agora seriam que Donald Trump cai no palco após supostos barulhos de tiros.